Vou gravar isso aqui Que vitória com aquela balinha de nave que eu dei véi Que vitória Caralho, caralho já tá... Nossa, me deixou sozinho, véi Mas é que nem tu antes, né Caralho, demorou então Tava saindo lá da base, o cara já tava luteando o barulho Caralho, me deixou sozinho Tipo, saiu do... Se vira Tem cara aqui comigo, tem cara aqui comigo Se vira Aqui, aqui Ele não me viu, é burro O que eu vi ele O Sr. Roblox Tiro quer ficar muito puto E é mesmo Eu só vi o pedinho dele passando Tem bagulho de colete aqui Tem bagulho de colete aqui É eu Engraçado O cara vai correndo pra roubar, velho E aí, vou pra onde? Deixa eu usar o kit aqui antes que eu esqueça Ué Falar uma novidade Pô, bora pra aquela casa ali, ó Ou não? Não, não é Ó o cara aqui, em cima, em cima, em cima, em cima, ninja Que que é o cara aqui? Tem quantos? Tem o meu colete, velho Meu Deus do céu, mano Costa, costa Ah, você tá atirando com ele Eu acho que tem o mesmo Tem o mesmo, ó Achei 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 Se você dessa, os caras ficam puto, mano Vou começar a matar só na moquita, velho Vou começar a matar só na moquita, velho Eu vou começar a matar só na panada, mano Dura igual o cara Mancada, né? Caralho Ou o base de desco pra falar, tá ligado? Ei, filha da puta Olha a sua vida, sua vida Você me deixa cheia Aham, vai Depois morre eu, essa é minha vida Bora Nossa, bora, onde que ele tá? Oxe, tem cheio de coisa aqui, viu Bora dar uma luteadinha aqui Pô, esse bagulho roxo é bom, né Pô, eu pego o que parece preferência Já era Bora, moreu Vai de base Nossa, quase subi ali Eu também Peraí O que acontece aqui não dá pra subir Eita, não tem a 4x Ah, mas, ô, quer a mira 4x aqui? Peraí Peraí Peraí